Música 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 Não foi nada que o dinheiro na Uganda. Quando ela gostara, ela queria falar.. Eu já não pra falar. Eu já não me lembro. Eu vou falar sobre isso. E eu não me lembro. Eu já não me lembro. Isso é uma coisa. Eu não me lembro. Vocês estão já em casa? Você tem que fazer a casa ali? A família é na casa? Você sabe? Como você faz com uma mãe? Você sabe que ela pode me ajudar a apesar da mãe. Ela pode virar a mãe, não entende? Essas pedras que ela não lhe acontece. Ela não tem a mãe. E aí, quem não quer dizer a mãe? ele vai pedir que não tivesse sabido, mas ele vai ficar com o problema da vida. Por isso ele não vai segurar a conquista do povo dos meninos. Ele vai pedir a distribuição, mas ele vai ficar com outros. Ele vai pedir pressa bras de baixo. Vai pedir pressa. E aí o que você fez? Você fez isso? Quando ela te fazia, você fez isso? Quando ela estava me ouvindo, ela me dizia, ela me dizia, ela me dizia. Isso é isso, você disse que eu fiz isso. Você fez isso. Você fez isso, ela me fez isso. Eu fiz isso, eu fiz isso. O que eu sou muito importante? Aqui está o Tá, aqui está o Tontezão nisso. Você conhece ele? E este está aqui em você? Sim. Está lá, Tontezão tem um Tontezão de novo. Está aqui para a minha vida, Não é claro que eu sei se ter um bom de vocês, Você recebeu o um bom bom, Tontezão por aí quem saque. O que está aqui na minha vida? Não, eu venho de novo, eu venho de novo. Você é um bom bom bom, você quer ter medo de me fazer com isso, Não, 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 não. A gente tem que pegar ela. Ela fazia. Dois? A gente tem que pegar ela e pegar ela. Ela fazia uma dama. A gente tem que pegar ela. A gente tem que pegar ela. como vocês estão com a estrago? Código, você não pode fazer isso? Eu não sei. É uma coisa que você quer dizer. Eu não sei. Mas quem vai fazer isso, eu não sei. Mas aqui eu não sei. Você não pode me fazer isso e não ficar com a mãe, mas você não pode me dar isso. Eu não sei. Você não pode me fazer isso. Não, eu não sei. Você não pode me fazer isso. Você não vai me fazer isso. Você não o conhece como eu, pelo que é o amor ou o amor ou o amor? É que você não conhece. Você conhece o amor? Você não tem que dar uma chance. Depois dê uma hora em casa. Se você mora por qui você? Não! Você já sabe que vai ser a garage. Mas você vai ser a casa. Você vai ter uma casa. Ele não tem que nos ajudar. Você não vai ter uma casa realmente. Nós vamos abrir irmãos e abatão. O que é isso? Aí eles nos libertaram. Can eu que eles me chamam? Nós vamos ter que ir embora. Nós vamos ter que ir embora. Obrigado por isso. Eu estou vendo uns caras. Nós vamos ter que fazer isso porque vão ver o que é que eles usam. Eu não tenho que fazer isso, porque não tenho muita coisa. Eu não tenho que fazer isso, mas eu não tenho que fazer isso. É isso. A pessoa que a gente gosta que ela vá fazer. ... Geta, gente? O que você faz? Não, não é? Não. Não é? Não é? Não é? Porque você vem do que você pode fazer porque você não pode fazer isso? Olha aí, não dá pra gente. Não dá pra gente. Você vai ficar com você com a gigaço? Você vai ter de cara? Ah, acho que está muito bem. Ei, cara. A mãe droga a mãe. A mãe não deixa a mancha. É só isso. Tenta por ter como um caílhão, meu amor tem outro tremendo essa mulher. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem que ira com ela! Hoje por lá. Não, 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 não. Amém? Mocê está lá. O que você quer ir pra fazer? Porque você tem uma garota. Você quer ir para você. Você tem uma garota aqui. Vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos. Ah, best man. eu sou o Kambong, eu sou o Best Man onde ele é co? ele já saborei oili o comigalista a viro o Best Man eu sou ele eu sou o Mwambara Mwesara eu sou o Mwengagura isso é um sonho eu sou o Oi uma boa música eu sou o Oroz ele tamam ele não se encontrar ele não se encontrar ele não se encontrar Porque eu gostaria de fazer isso. Para a minha vida, eu não aprendi. Você não conseguiu isso? Eu não aprendi. Eu não aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Você sabe o que eu me disse? Eu não aprendi. Eu aprendi. Você me aprendi? Eu aprendi. Você aprendi. Eu aprendi o que eu aprendi. Você ainda não vem com você! Você também tem que fazer esse ensino a gym. Nossa, essa gente não tem que estudar de mim mesmo. Ele não tem que estudar de mim mesmo. Algo, algo, algo. Você já tem que dizer assim que isso é um body luar? É isso aí. Você já tem que dizer em uma boga, lembrou que isso está em um Kansas. Você não tem que dizer uma boga que você não está fazendo isso. Você não precisa, querendo, porque ele Exactly! Tudo bem? A gente é uma pessoa que não se trata sobre o que é a mãe que está falando sobre sua presença, você é um humano e tem umas dúvidas. Você está fazendo o que quer dizer? Eu não sei se você está fazendo o que quer dizer. Você está fazendo o que é uma pessoa que não segue a casa. Como que você está nos dizemos? Não é nada. Você deve ter feito para o seu homem? Como você está nos conhecido? Você está nos conhecido? Então estamos fazendo isso, vamos fazer isso. Então então vamos falar sobre ele como, mas ela nos sangria nossa. Hoje a dia, no dancer, não vamos dar. Será que isso exatamente? Vamos lá! Vamos falar de tudo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o pai vai virar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Mas vamos lá, vamos lá. Por que você vai morrer? Por que você morre? Porque ele morre na casa, homem e morrela. Mas é piético. Isso é a desluxo, não é? Não se assim, você vai morrer. Certo. Não. Não, não. Você pode morrer para ela, mas nãose. Você é morrer gentilho, você occurring por ela? Não! Sia, tudo bem. Como você vai morrer por mim? Você pode morrer, enquanto não morreria. Até, Sia. Não, não... tinha que ir embora é o que tinha que ir embora porque ela era feira e depois ela era de uma espéhola porque não foi nada era uma espéhola tia deslumada não espera para que ela não mora mas... era uma espéhola era uma espéhola foi uma virada e um morro Não. Não elas me derramam a seguridade dele. Tercemente. A gente não quer que esses restaurantes neighbour. Você tem que fazer isso. E um verão e a gente vai ligar como você deve... Quando eles ficam relacionadas com seus clientes. Conta a gente a gente vai chegar a gente. Eles estão escritas. Eles estão vendo isso. Eles não estão ligando. Não estão ligando para a gente. Onde eles estão na quantidade de restaurantes e pesadas? É um grande lugar. Beleza, não é uma coisa. Jeteria, não, 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 nem. Eu não gostava do mundo. O meu irmão deve ser uma cara para mim, você vai rindo se afastar. Você vai rindo tudo e não me conhece. Eu acho que você vai rindo, eu sei que você vai rindo. Você vai rindo, você vai rindo isso. Eu sou isso, isso vai rindo, se será rindo? Eu o estou rindo, eu estou rindo. Vou rindo, eu estou rindo. Eu vou rindo. Eu vou te rober para ele, passo a passo dentro! Vára bem! Eu vou te ver. Você não vai? Você não vai? Isso é meu caro! Eu vou te ver. Você não vai? Você não vai falar isso, senhor! Eu não vou falar um filho aqui. Mas eu vou te ver. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Porque ele está comprando aqui. Vára bem? Você vai pegar uma conta em casa e não vai mais lucrar. Estou aqui? Não, não... Você está aqui no meu pai? O pai não vai nos dar uma vez. Não, eu não vou. 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 Eu vou. Ah, não. O que é isso? É isso. Eu não vou. 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 O que você não quer fazer isso? Sim. Você vai vir agora para cima do meu carro? Você vai vir? Você vai vir agora? Oh, não. Você vai vir agora? Você vai vir agora. Você vai vir agora? É isso aí. Quem diz vocês vão ficar esperando o que vocês vão ficar de dentro. E eles vão estar aqui. Ei. Gostou aqui. Você quer dizer isso? Você quer dizer isso aqui? Você quer dizer isso aqui? Isso aí você quer dizer isso aqui. Você quer dizer algo com Deus? Eu quero dizer isso aqui. Se você quer dizer isso aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Aquela gente não sabe. A minha irmã vai ter uma filha. Essa é a minha filha também. Essa é a filha. Hum hum. Vem. Sista? Sissi? Não sou eu. O que você tem? Vamos lá. E a 23 anos. Amém.